E aí turma, Jundro na área, hoje trago para vocês aqui os benefícios do Seja Membro aqui do canal. Essa opção dá uma integratividade maior aqui com o público, vocês e a gente aqui do canal. Vou trazer aqui para vocês alguns valores e também alguns benefícios do Seja Membro aí com a gente, tá? Primeiramente temos a primeira opção de benefício, que é a turma da frente, que é a turma aqui do Union End. É um valor de 2,99, né? Assim você vai conseguir um banner do seu canal, tá? Que eu vou estar fazendo para vocês, e eu vou estar ajudando aí no seu perfil aí, do canal de vocês, tá? E também vai ter as emojis liberadas e também o nível de hierarquia também, aqui do canal. Bota no mês que você seja um membro aqui do mesmo. Temos aqui também a turma do Union, valor de 7,99, aqui além do banner, tá? Vocês vão ter mais atentividade comigo, também nas redes sociais e muito mais coisa, além dos emojis, né? E da hierarquia também. E por último que temos a parte da turma do Fundão, valor de 49,99. Nesse benefício, vocês vão ter todas essas partes de banner, poder entrar a gente nas redes sociais e tudo mais, tá acompanhando. No caso, o Atap, né? Inclusivo também. E aqui vai poder até jogar comigo algumas partidas também, seja no Fashcade ou seja no PS4, tá? Então, essa aqui é uma das opções pra gente poder ter uma maior conectividade aí com vocês. Isso ajuda muito o canal a estar crescendo. E todos esses valores são repetidos aqui pro canal, tá, pessoal? Então, o CC mesmo vai estar ajudando aí a gente a jogos, a implementar mais aqui os aparelhos do canal, beleza? Então, é isso. Se inscreva no canal, deixa o like e, se possível, seja um membro aí, apoiando o canal aí. Valeu, pessoal. Nós até a próxima. Falou!